Bom dia, bom dia, bom dia pra você, bom dia, 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 bom Miguel e não é um cardápio, é tipo deixa eu colocar aqui pra imprimir é tipo assim, ó café da manhã, suficiente a leite materno ou fórmula e uma porção de frutas, então já é o que a gente faz, aí almoço pode ser composto por um tubérculo batata e pinhame ou uma massa, macarrão ou arroz uma fonte de leguminosos, feijão lentilha, ervilha ou fava ou grão de bico então eu vou imprimir isso aqui e vou deixar na geladeira coladinho e aí eu vou imprimir tipo um cardápio que tem assim, ó tudo que tem, tipo carne, legumes proteína e ferro que tem na carne tem vitamina, não nos legumes tem vitamina, cálcio, ferro ácido, fólico e fibras calóricas e energéticas verduras hortaliças, tem ferro, cálcio vitamina, ácido, fólico e fibras e aí aqui tem a quantidade mais ou menos uma colher de sobremesa, ó, tá vendo? então esse daqui eu também vou imprimir junto com esse outro aqui pra me deixar coladinho ali na geladeira ó, mas tinha cocô, mãe tinha? tinha tinha um totodinho tinha um totodinho um totodinho o Miguel já pode estar comendo feijão? eu vou fazer um feijãozinho pra ele vou colocar a cozinhar e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Lembra que eu comentei com vocês que a gente tava com uma ideia meia louca de fazer fotinha com o Miguel comendo fruta? Olha isso aqui, gente. Olha a melancia. A gente tentou colocar o Miguel aqui dentro, mas ele não coube, né? Porque olha o tamaninho dessa melancia. Eu escrevi aqui na parede, ó. E aí esse pano aqui tava ali, perto ali. E a gente fez as fotos aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Você tomou banho dentro da pia Miguel, dentro da pia Da cozinha, você tomou banho Que legal, né, cara? Que legal, que legal Meu pai não fechou o seu macacão? Não, aqui em cima não Mãe tá fazendo um cafezinho Você quer um café? Só que não Só que não Quanta coisa que sobrou Quanta melancia Então ontem eu cozinhei o feijãozinho pro Miguel Acho que até eu coloquei muito no prato pra ele Mas eu sempre tiro no prato Então eu coloquei uma colher de sopa de arroz E aí eu pego o arroz assim, ó Meio durinho E aí uma cenourinha Uma colher de sopa de feijão Acho que eu peguei muito feijão E aí eu coloquei uma folhinha de alface E meio ovo cozido O arrozinho do bebê A cenourinha Esse é o arroz, meu amor A cenourinha O alface O alface Tô dando pela primeira vez pra ele comer Vamos ver se ele come E aí 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 ficou a cenourinha, ó. Ele comeu só um pedacinho da cenoura, mas o arroz, ele comeu tudo. Mentira, tem um aqui, ó. Comeu metade daquele tanto de arroz que eu coloquei. O feijão ele comeu bem também. E aí aqui, ó, é o que sobra. Aqui em volta, ó. Sobrou esse arroz aqui, ó. E eu tinha colocado um pedaço bem maior e ele comeu. Né, meu amor? E aí quando ele enche, ele começa a bater. Aqui em cima, ele começa a bater e começa a olhar pra baixo e brincar, ó. Né, minha vida? Fala oi. Oi? O que você quer mostrar? Hã? O quê? Que você não fica mais deitadinho no tapete? É? Você quer se levantar nesse tapete? Não dá? Não dá, mamãe. Eu preciso de ajuda. É, vale, eu preciso de ajuda. Olha isso. Vale, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Ai, meu Deus do céu. Mamãe, consegue segurar com a mão? Isso que você queria mostrar? É? É? É isso que você queria mostrar? É? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Era isso que você queria mostrar pra todo mundo? Que você fica se erguendo no seu brinquedo? É? O quê? Mostra a sua girafa também. Mostra. Mostra essa girafa. Fala, eu amo essa girafa. Fala, oi, Tucano. Dá um beijinho? Oi, Tucano. Oi, Tucano. Oi. Fala, tudo bem, Tucano? Então, gente, eu tô aqui no quartinho dele. Vocês me perguntaram como é que tá o quartinho dele, como é que tá o andamento do quartinho. Gente, não fiz nada ainda aqui dentro. E a única coisa que eu fiz foi erguer a cama, ó. Ela tá aqui desse lado. E aí eu ergui porque eu tô esperando a minha irmã vir buscar pro meu sobrinho essa cama. Deixei ela aqui no cantinho, ó, do lado da cômoda. Então aqui, ó. Pra quem já conhece o quartinho aqui como é que é. Então já sabe, o quartinho é bem pequenininho. E aí aqui ficou a poltrona. E aqui eu coloquei o colchãozinho. Eu coloquei um travesseiro ali, caso ele venha até aqui a ponta. Então ficou aqui, ó, nessa parede aqui, que era o berço, ó. Então tá aqui. Me falaram do... que dá muita friagem no chão. Então eu coloquei o... a gradezinha do berço. E aqui em casa... Oi, meu amor. Oi. E aqui em casa é laminado, então não é tão gelado assim o chão. E aí, mesmo assim, eu coloquei a gradezinha do berço aqui. E aí eu coloco o kitzinho do berço pra ficar mais macio pra ele descer do colchãozinho, né. E aí aqui nessa parede da janela... Eu coloquei um espelhinho... Oi, amor. Que susto. Eu coloquei umas estrelinhas que a tia Karina mandou, mas o colchãozinho ele tava virado de assim. E aí agora eu quero tirar elas e colocá-las bem no meinho ali. Ou colocá-las no teto mesmo. Então eu tô vendo. Porque ali... E as estrelinhas... Não sei se tá dando pra ver. Deixa eu dar um zoom. E aqui do ladinho tem o espelho. E eu coloquei o patati... Patati? O patatá? Não sei. Aqui no cantinho, que ele adora esse patati, gente. E aí as almofadas aqui do lado. E eu forrei tudo aqui com o travesseiro, caso ele caia de ladinho. Oi, amor. Oi. Ficou assim? Aí aqui eu deixei o tapetinho dele. O quê? Hã? Aqui tá o aquecedor, porque hoje tá muito frio. As bolinhas dele eu coloquei ali do lado. E aqui dentro dessa portinha, eu coloquei alguns brinquedinhos dele. Então a piscininha dele murchou, e aí eu coloquei ela ali dentro. Então aqui no chão eu só coloco mesmo, que ele tá brincando. Né, Miguel? Pega o pato. Isso. Isso. Pegou. E tudo vai pra boca, né, Miguel? Tudo vai pra minha boca. Mãe tem que ficar limpando tudo sempre. E aí tá assim o quartinho por enquanto. Tá valendo a pena o jeito que tá ainda. Eu não tô precisando mudar. Mas eu quero mudar sim. Eu sei que quando ele começar a engatinhar agora, ele já quer, tipo, se levantar, já quer pegar as coisas por ele. Ele quer fazer. Então aqui do ladinho, da onde ficou o colchãozinho, aqui eu quero colocar os nichozinhos, pra eu colocar os brinquedinhos dele. E aqui no colchãozinho, eu quero fazer uma caminha. eu não sei se eu vou conseguir fazer, mas se eu conseguir, eu vou gravar vídeo pra vocês. Não é uma caminha, é uma casinha, sabe? Não sei se vocês já viram, tipo, se a gente colocar quarto montessoriano no Google, é a primeira coisa que vai aparecer. Aquelas casinhas bem bonitinhas, bonitinhas de madeira, sabe? E aí eu tive uma ideia de fazer com cano e a gente acabou de chegar, que a gente foi lá comprar o cano. Né, querido? Sim. Tem um ratinho atrás da câmera. Um rato, um rato, um rato. Cara do Miguel. E aí, a gente teve essa ideia e aí eu não sei se vai dar certo, gente, mas tomara que dê certo, né, Miguel? E aí eu quero colocar um móvel de nuvenzinha. Não sei quem já assistiu o vlog que eu conto pra vocês, que é um dia em minha vida que eu fui comprar o feltro pra me fazer um móvel de nuvenzinha com gotinhas. Eu fiz. Só falta prender certinho as gotinhas na nuvem. E aí eu quero colocar penduradinho pra ele ficar olhando, porque sempre que ele dorme aqui durante o dia, ele acorda chorando, tipo, olha assim, sabe? Não vê nada. Ele não vira de lado. Ele olha só assim, sabe? Meio que de lado, assim. Vê que eu não tô e aí ele chora. Ele... Ele berra. Ele não chora. Ele berra, assim, tipo, meio que pra chamar mesmo, sabe? E aí, eu quero, tipo, se ele acordar e olhar pra cima, ele ver alguma coisinha, sabe? Pra enterter ele. Pra ele ver que ele tá no quartinho dele, que é uma coisa gostosa de ficar. Né, meu amor? Mesmo quando a mamãe não estiver do teu ladinho, que é legal ficar, né? Né, meu amor? Mas, obviamente, que eu vou vir assim que ele acordar, né? Eu quero ficar levantado. Eu quero, eu quero. Lindo. Tá brigando com a mamãe? Tá brigando com a mamãe? Tá? Oi, coisa gostosa da minha vida. Olha isso. E a gente vai tentar fazer a casinha pra ele. Vou lá pegar os canos. Então, aqui estão os canos. 11 metros de cano. Tá faltando um. Gente, não deu certo. Não deu. Por quê, amor? Eu esqueci de comprar uns canos. Ah, esqueceu de comprar uns canos. Ele fez um desenho lá dele. E no desenho dele não existia essa parte aqui. E não existia a parte aqui do lado. Então, no desenho dele só era essa parte, essa, e subia pro telhadinho. E aí já vinha a parte do telhado toda e a outra parte. Só isso no desenho dele tinha, entendeu? Não deu pra fazer. Nada. A gente vai... Hoje é sexta-feira. Né, querido? Hã? Né, querido? O quê? O quê? E aí, os canos todos cortaram. O telhado ia ter 30. 30 aqui. Minha gente, como é que 30 faria um telhado nisso aqui? Não sei se vocês estão conseguindo calcular, mas vocês estão vendo a largura que existe nesse colchão? Não sei se... Eu acho que pela câmera vocês não estão conseguindo calcular. mas nunca sairia um telhado daqui. Coloca outra peça aqui pra você entender. Ó, gente. Ó, gente. Eu não sou engenheiro, gente. Coloca, meu querido. Peraí, gente. Lá na ponta, eu quero que você põe lá. O telhado dele teria 30. Esse tem 30 e aquele tem 30. É, ó, gente. Coloca lá. Coloca lá. Vocês estão conseguindo entender o cálculo feito no desenho dele? Ó, não, olha aqui. Olha aqui. Eu não sou engenheiro, gente. Eu nunca fiz uma casinha de cano. Ninguém me explicou nada. Eu fiz um desenho. Daí, gente. Gente, eu não terminei de fazer o desenho. Deixa eu virar isso aqui. Eu, explicando pra ele, não terminei de fazer o desenho. Ele falou, eu já entendi. Pode deixar. Eu já sei como que faz. Morou uma promessa. Vamos ver essa casinha. Essa casinha vai ficar tão bonita. Lógico que vai ficar bonita. Mas tão bonita. Que eu vou fazer essa casinha tão bonita que vai ter gente pedindo pra comprar. Eu vou ter que fazer em linha. Vai, vai, vai. Eu vou ter que fazer produção em linha. Tá bom, tá bom. Olha quanto cano cortado. Vai dar certo. Esse cano vai usar tudo. Ah, você vai usar tudo até os 30? Vou usar tudo. Tá bom. Vai ter até encanamento dentro da casa. Vai ter água quente e água fria. Ar-condicionado, hidromassagem. Vem, bebê, vem. Papai é doido, vem. Papai é doido, amor. Papai é doido. Papai é doido, mamãe. Ele não fez a sua casinha. E aí, o tutorial dessa casinha vai ficar pra semana que vem. Mas a gente tentou. Né, Miguel? E aí, ó. Vem aqui no colo da mamãe. Já tá na hora de mimir já, né, meu amor? Ele não tirou nenhuma sonequinha hoje, gente. Nem uma sonequinha. Por isso eu tô solandinho, ó. E aí, eu ia usar essa fita aqui, ó. Pra mim, passar em volta do cano pra não ficar essa cor, sabe? Essa cor assim. E aí, o Gau-Guel quer comer tudo, 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 tudo. e ele tava chorandinho assim. Por que ele ia mamar, mamãe? E aí, o Gau-Guel o Gau-Guel e ele ia o Gau-Guel o Gau-Guel e ele ia o Gau-Guel